Faz uma arte do pior jogo que você já viu No vídeo passado eu falei sobre o meu jogo favorito E vocês questionaram qual seria o pior jogo na minha opinião Então já aproveita e comenta aí Qual é o pior jogo que você já jogou? Na real, eu fico triste em falar que não gostei desse jogo Desde a minha adolescência me falavam que eu ia gostar Que o jogo tinha tudo a ver comigo Inclusive, ele aparece em algumas listas de melhores jogos do PS2 Por anos eu criei uma expectativa muito grande em cima dele Na época não era normal comprar coisa na internet A gente só comprava os jogos que encontrava nas lojas E eu nunca achava esse jogo Acho que toda essa expectativa foi exatamente o que me decepcionou tanto Quando eu finalmente joguei, eu não gostei E foi um dos únicos jogos na vida que eu simplesmente abandonei Sério, eu queria muito ter gostado de Okami Não esquece de me seguir pra muito mais conteúdo de arte Valeu e até a próxima